Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rus, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives, só tentando aqui estabilizar Facebook 2, deu uma travada, domingo é sempre um dia complicado né, por causa da qualidade da conexão da internet, hoje é dia 7 de junho, domingo, por volta de 20 horas e 55 minutos aqui em Manaus, quase 21 horas, mais uma vez aqui, estabilizar o Facebook 2, estou aqui no Instagram, online também, começar a acompanhar as mensagens, comentários Ah, parece que deu bug mesmo aqui. Hoje nós vemos algumas movimentações né, principalmente redes sociais, as questões aí de Joyce House, Bolsonaro também, participou de alguns eventos, tivemos aí algumas manifestações também, Brasil afora, eu vi uns vídeos aí, umas lives, pau quebrando aí né, principalmente em São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, como já era previsto né, já era previsto que desse problema, tendo em vista o espírito desse pessoal né, o que eles querem mesmo é bagunça mesmo, quanto mais bagunçado melhor, para o que eles se propõem. Então, a gente viu aí que, ao contrário das manifestações pacíficas, as diversas manifestações pacíficas que o pessoal de direita faz, os apoiadores do Bolsonaro, esse pessoal aí da esquerda o que querem mais é quebra-quebra, bandalheira, confusão com a polícia, e aí a gente vai vendo o resultado disso aí, e ainda acho que é manifestações a favor da democracia. Então, a gente acompanha essas questões, infelizmente foge do controle né, bom, vamos ver aqui os comentários, Maria Aparecida, Iolanda Santos, Francisca Ramalho, Luiz Lira Custódio, boa noite para todos, sejam bem-vindos, hoje, novamente um pouquinho mais tarde também hoje né, por volta de 21 horas aqui em Manaus, Gabriela Gonçalves também, sempre participando, Jaderson Costa, Olá Major, estamos juntos nessa batalha, sempre sou pré-candidato a vereador em Cruzeiro do Sul do Acre, boa sorte ao meu amigo Jaderson, conheço Cruzeiro do Sul, cidade muito bacana, muito bonita né, a segunda maior cidade do Acre, conheço o Rio Branco também, temos a participação do Exército né, na Cruzeiro do Sul, através do Comando de Fronteiras Juruá, 61 Bis, que é o antigo 7º BEC, 7º Batalhão de Engenharia de Construção, conheço também o quartel lá, então referências muito boas, muito positivas de Cruzeiro do Sul e boa sorte aí, a pré-campanha do amigo, e torcer para que consiga. Delvaneide Silva, boa noite, Monteiro Santos também, está com a gente aqui, boa noite, Tiago Queiroz, seja bem-vindo, Neto Panda também, seja bem-vindo, Carlos Emerson, Jaderson está falando aqui né, eles não tem objetivo para ajudar o Brasil, eles querem a destruição do Brasil, é assim que eu penso também, para eles quanto pior melhor, argumento ele já não tem há muito tempo né, brigar pelos motivos certos né, com racionalidade, com argumento, com embasamento, esse pessoal já não tem. Net Petit, boa noite, hoje eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo né, não é um vídeo novo, eu já tinha visto esse vídeo já, acho que um ou dois anos atrás, um vídeo sobre a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, mostrado o dia a dia do cadete e alguma coisa sobre a formação moral né, e esse vídeo mostra o porquê que os militares somos diferentes, na AMAN a formação, contando um ano que passa em Campinas são cinco anos de internato, aprendendo a cultuar valores, aprendendo, estudando né, se formando, formando líderes, formando comandantes, futuros generais, comandantes do nosso exército, é onde se forma na AMAN, onde o Bolsonaro estudou também, ele se formou lá no ano de 1977, meu pai também estudou lá, o meu irmão também, eu formei lá no ano de 2001, então é uma satisfação muito grande a gente ver que nós somos diferentes. A participação da formação do oficial combatente do exército brasileiro. Carla Soeli tá online com a gente, Odete Mota, Alexandre, doutor Costa e Silva tá online também, o delegado Costa e Silva, que também é pré-candidato a vereador aqui de Manaus, ou seja, tá dando um alô aqui pra gente né, um abraço também, boa semana, Costa e Silva é vereador pelo Partido Patriota, um delegado, também vem caminhando, fazendo a sua pré-campanha aliado, apoiado né, alinhado com o presidente Bolsonaro também, o apoiador do presidente Bolsonaro. Vando Maciel, boa noite, o Vando tá falando aqui, major, a tática da esquerda é jogar os alienados, é verdade, são alienados mesmo, da pátria educadora né, que esse pessoal aí que não, você chama de alienados, eu chamo de geração perdida, da pátria educadora contra o governo, a ideia que é bom nada, ideia que é bom nada, estão na dependência da mamata que já perderam, né, é verdade. Doutor Portilho também tá com a gente aqui, Cabo Portilho, sempre participando, estamos agora, entrando na segunda semana de junho né, esse mês de junho vai ser um mês de definição, um mês importante em relação a data da eleição né, vai definir se vai ou se não vai ser adiada, nós que somos pré-candidatos temos uma expectativa grande em relação a isso, por causa do trabalho que a gente vem fazendo, por causa de datas que a gente tem que cumprir, calendário eleitoral, preparo, material de pré-campanha e uma, um eventual adiamento de um mês, dois meses nessa eleição vai influenciar em todo o nosso cronograma. Eu não tenho uma informação concreta né, não depende de, da, não depende dos tribunais eleitorais, basicamente depende do congresso nacional pra definir essa data, é lógico que a evolução né, da pandemia vai influenciar, a gente já viu um movimento, uma tendência de redução de casos e uma, como é que se pode dizer, uma tentativa do governo federal de equacionar o que realmente né, determinar o que realmente foi caso de coronavírus e o que é exagero em termos de números. Eu tenho uma convicção que esses números são exagerados, o presidente Bolsonaro também, o ministro da saúde, o general Pazuello, já determinou que somente seja lançado nos atestados de óbito coronavírus ou suspeita de coronavírus somente com o exame de contraprova feito, quem faleceu né, recentemente, porque essa pandemia, essa crise que se criou e quanto mais ela se estende e se arrasta mais ela prejudica o andamento da, do nosso país. Então já temos aí uma movimentação de reabertura de comércios, de atividades econômicas, mas mesmo assim esse ano vai ser um ano complicado para muitos cidadãos que perderam trabalho, para muitos empresários que tiveram que, desculpa, para muitos empresários que tiveram que fechar o seu negócio e consequentemente demitir funcionários, para atividades comerciais que tiveram quedas grandes em termos de produção, faturamento. A gente vê grandes companhias, grandes empresas passando por dificuldade, até mesmo companhias aéreas, né, e atividades que foram praticamente nocauteadas, o pessoal do turismo, o pessoal do transporte, pessoal, atividades que são ligadas ao ensino, não diretamente o ensino, porque as faculdades, os colégios, de maneira geral, estão sobrevivendo através do EAD, do ensino à distância. Mas as atividades que circulam, né, um dono de uma cantina, um vendedor de pipoca na frente da faculdade, o transporte escolar, todas as atividades que circulam o ensino foram seriamente prejudicadas, ainda estão sendo. Então, uma real, um raio-x, uma análise real da situação da pandemia do coronavírus é muito importante para essa retomada da atividade comercial e econômica do nosso país. Não ficar trabalhando com números inflados, né, números, vou chamar aqui de superfaturados. É nítido que isso aconteceu em alguns estados, principalmente estados que têm governadores contra o presidente Bolsonaro. Não é possível a gente ter um estado como Minas Gerais, que é a segunda, eu acho que é o maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, tem uma quantidade de números de casos infimamente inferior do que outros estados, proporcionalmente. Outros estados e cidades que praticamente não têm caso nenhum. Aqui no Amazonas nós estamos no centro dessa crise em termos de casos, né, quantidade de casos, mas também problemas do nosso sistema de saúde que já não são de agora. Costumo dizer que o coronavírus aqui no Amazonas, aqui em Manaus, não foi ele que... não foi a crise do coronavírus que... como é que é a palavra? Meu Deus... extrapolou, né, a capacidade do sistema de saúde. O nosso sistema de saúde aqui já vem sobrecarregado, já vem prejudicado há muitos anos já, não é novidade não. Tivemos até governador afastado por problemas ligados à saúde, presos e etc. Escancarou, né, a palavra é essa. Não é o coronavírus que escancarou o problema da saúde, não. Então hoje, no país, nosso estado aqui está no centro da... junto com alguns outros ali. Vamos ver mais... acompanhar nossas mensagens aqui. Gabriela, está fazendo comentário, pessoas esquerdistas desequilibradas. Vando Maciel, major, o povo não pode mais ficar refém dos políticos corruptos, só que a questão é que o povo tem que aprender a apertar a tecla confirma. Perfeito, eu sempre falo isso. A grande arma que a gente tem para combater tudo isso é o voto. Não adianta querer achar que vai ser diferente. Ah, é por falar nisso eu vi muita gente falando. Não, Bolsonaro... principalmente por causa do Olavo de Carvalho, que deu uma criticada no presidente. Não, Bolsonaro está sendo covarde, Bolsonaro está sendo frouxo. Falei, meu amigo, se o Bolsonaro é covarde e frouxo, o que mais? O que ele tem que fazer ali? O cara está brigando com o sistema inteiro, batendo de frente, tentando fazer o país crescer, limpar o país do comunismo, da corrupção, da imprensa marrom, tudo mais. O que ele tem que fazer mais? Pegar um fuzil e sair metralhando todo mundo, metralhando jornalista, metralhando político, juiz? Não, meu amigo. O Bolsonaro está fazendo tudo o que ele pode fazer dentro da lei e da ordem, seguindo a Constituição, como um presidente, como alguém que jurou defender a Constituição. Simples. Ele não é um ditador, um imperador com poderes absolutos, um rei para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, não. E outra, Exército, Forças Armadas, é uma instituição de Estado. O Exército não existe para defender o Bolsonaro ou qualquer governante, presidente que seja. A finalidade do Exército é a defesa do nosso Estado, do nosso país, e com o presidente sendo o comandante supremo das Forças Armadas. Então, não tem esse negócio de achar que o Bolsonaro vai vai dar tapa na cara, vai fazer... Não, ele vai seguir. E é isso que eles querem. Eles querem tirar o Bolsonaro do sério, querem fazer ele perder a cabeça. Falar ou fazer alguma coisa fora do que está previsto na Constituição. Para aí chegar, ó, eu não falei que ele era isso, isso e aquilo, ó. Processo de impeachment nele. Pararam para pensar nisso? Alguém parou para pensar nisso? A pressão que ele recebe não é fácil, não. O cara tem que ter muita cabeça. Então, é isso que eu vejo. Eu fiz uns comentários no meu grupo, né? De pessoas próximas ali, sobre isso. Tentando explicar que o jogo é mais complexo do que simplesmente achismos e... E disse-me-disse e não sei o quê de rede social. Que tem muita besteira na rede social aí. Muita abobrinha, muita... Sem falar das fake news, né? Pega o meu cachorro, tá querendo sair aqui. Vamos abrir a porta para ele. Vamos lá. Juiz de fora, uma loja da Ford fechou, né? Eu vi também que as concessionárias de veículos reabriram essa semana. Imagina o prejuízo que esse pessoal está tendo também. Não está vendendo carro, não está trabalhando. Com certeza os serviços de manutenção diminuíram muito também. As pessoas não devem estar levando carro para... Andréa Mouzinho, boa noite, Major. Tenha uma noite abençoada. AMICM, boa noite. Fábio Russo, obrigado. Andréa Andrade está com a gente também. Muitas mensagens. Vou tentar ler todas, acompanhar. Iris Della Costa participando, sempre com a gente. Luciano Dias. Major, uma pergunta. Só para a gente abrir um pouco a mente sem ofender a quem quer que seja. Já pensou se os donos de funerária, vendedores de caixão, estão tristes com a pandemia? Cara, é a roda da economia, né? Para alguém perder, alguém tem que ganhar. Então, isso aí. No caso deles, lógico que a pandemia, a quantidade de óbitos é favorável. Não é culpa deles. Culpa deles seria, coisa errada seria eles aumentarem preços de serviço e acima da... de maneira absurda. Aí seria uma sacanagem dessa atividade comercial, né? Da parte da funerária, coveira, etc. Caixão, então... Eu não ouvi falar. Alguns problemas aqui numa secretaria de não sei o quê, mas não é... Não tem nada concreto. Eu não posso afirmar. Eu digo de maneira geral o comércio aí, né? Raíssa Lobato, meu presidente Bolsonaro. Bolsonaro, já gostei de você só por ser de direita. 100% de direita, 100% Bolsonaro até o fim. Muito obrigado. Fechado com Bolsonaro também. Luciano Dias, novamente, o voto é democrático, não adianta fazer aglomeração nesse momento brigando para a democracia, sendo que o seu representante foi eleito democraticamente. É lógico. Esse pessoal que está esperneando aí, se brigando, quebrando coisa, depredando por causa do Bolsonaro, não vai fazer o quê? É a maioria. 57 milhões, pô. Vai fazer campanha, vai, sei lá, vai... Vai brigar pelas suas ideias, pelos seus candidatos para em 2022. Eleger aí essas carniças aí da esquerda aí, que vai vir com certeza, né? Aquele pessoalzinho que a gente já conhece, né? Esse bobo. E até a Dilma aparece de novo em 2022, como candidato a presidente. Se o Lula não continuar inelegível, que provavelmente vai continuar, com certeza vai ser condenado em outros processos aí. O Lula, politicamente, já acabou, né? O que ele vai tentar, de qualquer maneira, é eleger algum poste dele. Como ele conseguiu com a Dilma e o que ele tentou com a Haddad. Frank Augusto, Alisson Leão, meu amigo Alisson, engenheiro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Todos juntos aqui, os engenheiros do grupo que me assistem, né? Na campanha do nosso candidato a presidente do CREA Amazonas, Machadão. Cláudio Machado, meu amigo, meu irmão. Número 38, então quem for engenheiro e tiver CREA, tiver me assistindo, vamos, no dia 15 de julho, eleger o nosso candidato a presidente do CREA. Bolsonarista também, Machadão, de direita, trabalha no exército, trabalha comigo no exército, coincidência. E foi militar, filho de militar, irmão de militar, com certeza vai colocar no CREA, vai aplicar no CREA diversas medidas e processos e procedimentos que são do interesse do pessoal de direita. Então, vamos eleger o Machadão, no dia 15 de julho, para presidente do CREA do Amazonas. Kelly está online aqui também. O Luciano Dias está novamente falando. Alexandre online. Vando, Márcia, a Gabriela está falando que também não acredita nesses números, eu também não acredito. Vando, Márcia, o Major, a questão é, os governadores aumentaram os números de óbitos de Covid-19 para ganharem a verba federal e ninguém questionou. Agora o governo federal está apurando o que realmente é Covid-19. Estão criticando porque acham que ele quer esconder. A questão é que nossa mídia parasita está fazendo sua parte, mostrando notícias pela metade. Perfeito o seu comentário. Assino embaixo. Perfeito. França e Cabral estão com a gente também. Boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, pode deixar sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. Por favor, compartilhem, curtam, comentem aqui nossas lives. Vamos divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Portilho está falando aqui, né? Doutor Portilho, nosso amigo advogado, assistiu hoje na CNN um senador dizendo que o presidente da República quer se tornar ditador do Brasil. Absurdo. Rapaz, tem um pessoal aí que eu acho que eles vivem num universo paralelo. Não sei, não vejo outra explicação. Nenhum ditador que era o povo armado. Totalmente equivocado. Senador, exatamente. Exatamente. Gilmar Soares, preso e já solto. Eu não entendi aqui, acho que eu não peguei a mensagem desde o início. Luciano Dias também. Boa live a todos. Estamos juntos, estamos juntos. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Às vezes eu deixo escapar alguma mensagem. Hoje nós não estamos falando no Facebook 2. Perfil 2, porque caiu a conexão ali. Marco Barata está com a gente também, online. Então pra você ver, um senador, provavelmente um senador do PT, senador de esquerda, chegar a falar uma besteira dessa. A gente vê cada coisa aqui. Impressionante. Deu uma conexão, acho que deu uma travada aqui. Domingo é sempre complicado, a questão da internet. Bom, já estamos chegando aqui nos nossos 30 minutos regulamentares, que eu falo. Gosto de não estender muito as nossas lives para mais que 30 minutos, que é o suficiente para a gente bater um papo aqui, conversar, discutir. E assim vai. Vai estar publicado, vai estar arquivado aqui a live, tanto no Facebook, quanto no Instagram, já está publicando e também no YouTube. Eu publico todos os vídeos das minhas lives no YouTube também. Com isso, a gente vai fazendo os encerramentos por hoje. Agradeço a participação. Desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, um grande abraço a todos. Um bom resto de final de semana. Fiquem com Deus. Uma boa semana que começa amanhã, segunda-feira, dia 7 de junho. E vamos prosseguindo dos trabalhos. Então, novamente, por favor, compartilhem, curtam a nossa live. Tudo que a gente fala, todos os nossos posicionamentos ficam publicados aqui. E à disposição de quem quiser assistir. Então, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima.